Olá, meu povo, meus amados, meu público, boa tarde, bom dia, boa noite. Receba as nossas saudações, tendo em conta os fuzios horários do seu país. Fala aqui, a partir de Angola, Mateus Sebastião Ben, psicólogo clínico, psicólogo de atendimento para crianças e adolescentes, mentor e master em inteligência emocional. Hoje, o nosso vídeo é especial, porque é um vídeo que traz novidades, a partir de hoje estaremos escalando outras montanhas, estaremos apresentando outros conteúdos. Mas, antes de dizer mais alguma coisa, eu queria levar o público aí que me acompanha para uma reflexão em torno da fase da adolescência. Mas, por quê? Porque, atualmente, o próprio adolescente é concebido como sendo alguém muito rebelde, muito desobediente, uma pessoa difícil de lidar com ele. Mas, eu tenho uma visão completamente diferente quanto a esta que a sociedade tem. Por quê? Porque precisamos conceber primeiro o que é a própria adolescência, em quantas fases está dividida, para percebermos porquê que os nossos filhos têm tido certos comportamentos. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência é definida como sendo a fase de transição entre a infância e a idade adulta. E há uma estimativa de que ela começa dos 9, 10 até mais tardar 20, 20 anos de idade, tendo em conta as condições socioculturais que cada país, assim, apresenta. Mas, a própria adolescência, sendo uma fase, está dividida em outras fases. Por exemplo, temos a fase inicial ou a puberdade, temos a fase intermédia e temos a fase final. E cada uma destas subfases também apresenta as suas características. Logo, conhecendo as características de cada fase, dá-nos a probabilidade, dá-nos a liberdade de nos relacionarmos com o adolescente numa relação saudável, sem que a gente atribua adjetivos pejorativos, sem que a gente vai atribuir apelidos, que acabam, então, criando auto-baixa desconfiança, baixa estima e atraindo outros distúrbios comportamentais apresentados pelos adolescentes. Durante os meus anos de trabalhos com adolescentes, tenho percebido que muitos dos adolescentes sofrem calados, sofrem no silêncio, por causa de quê? Por causa de alguns comportamentos dos próprios cuidadores em si. Repare que no universo de 50, 30, 20 adolescentes atendidos, sempre existem 10 que poderão apresentar sentimento de abandono. E muitos dos adolescentes começam relacionamentos prematuros, porque perderam a proteção da figura paterna e o namorado acaba fazendo esse papel de pai. Então, a grande novidade que levou-me a gravar este vídeo é mais ou menos um vídeo de informação, de aviso, que a partir de hoje, nós estaremos apresentando os nossos trabalhos, as nossas orientações, os aconselhamentos, a partir do canal Ango Imagem TV, repito, Ango Imagem TV, que é um canal que está disponível no YouTube. É só ir até ao YouTube, pesquisar, Ango Imagem TV e se subscrever para este canal, de modo que possa receber todos os dias um vídeo aqui do vosso amigo psicólogo, Mateus Sebastião Beng. A partir deste canal, nós estaremos divulgando trabalhos relacionados à mentoria de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para adolescentes. Estaremos também apresentando palestras, treinamentos e, sobretudo, gravando as nossas lives a partir deste canal, Ango Imagem TV. Vão lá, se inscrevam, convidem os amigos para que estejam a par e passo dos nossos trabalhos. Também estamos a criar condições para começar a oferecer as consultas online. Então, se inscrevam no canal Ango Imagem TV para não perder nenhuma novidade, porque nós estamos preparando o material e, provavelmente, a próxima semana estaremos postando o primeiro vídeo onde nós vamos falar sobre o papel dos pais na educação dos filhos. Hoje por hoje, por causa do trabalho, os pais têm muito sede e voltam muito tarde. Não há um acompanhamento. Nós queremos oferecer um material tão rico, tão importante e despertador para mostrar aos pais que, mesmo não tendo muito tempo, ainda assim podemos fazer alguma coisa para acompanhar a educação dos nossos filhos. Eu espero por si, só para dizer que, semanalmente, estaremos gravando dois vídeos e estaremos, então, postando lá no canal Ango Imagem TV para que você, nosso público, meu amigo, meu amado, que me acompanhe do outro lado, tenha toda a informação necessária para o crescimento do seu filho e, assim, criarmos uma sociedade saudável. Eu sou o Matheus Sebastião Beng, psicólogo clínico, psicólogo de atendimento para crianças e adolescentes, mentor e máster em inteligência emocional. Provavelmente que as informações ligadas aos contatos do telefone estão passando no Fudapé. Então, liguem e vamos interagindo. Até lá, espero por vocês no primeiro vídeo. Não se esqueçam, vão até Ango Imagem TV, subscrevam a este canal que está disponível no YouTube. Um abraço do irmão angolano.